Eu não tenho uma barriga, uma vez entre o irmão Desde agora eu não senti, eu fui por ele que se mora Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Eu deixo olhar as coisas demais, para que só tem de mal Desde agora eu estou de paz, nesse lugar que só se tem de mal Desde agora eu estou de mal, aqui eu só tenho de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Desde agora eu estou de mal, aqui eu só tenho de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Desde agora eu estou de mal, aqui eu só tenho de mal Desde agora eu estou de mal, esse lugar que só se tem de mal Desde agora eu estou de mal, aqui eu só tenho de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Aqui eu só tenho de mal Eu deixo olhar as coisas demais, nesse lugar que só se tem de mal Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido De locais eu sempre mora Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Esse lugar é mais doido Esse lugar é mais doido Aqui é a sua grande vitória Aqui só tem vitória Esse lugar é cheio de glória Aqui só tem vitória Deus te lutar com os gols de paz Esse lugar é cheio de glória Deus te lutar com os gols de paz Aqui só tem vitória Esse lugar é cheio de glória Esse lugar é cheio de glória Deus te lutar com os gols de paz Baixa pro mar, baixa pro mar Fala a porta ao ar, sul Da sua vivacão Baixa pro mar Baixa pro mar Para a porta ao ar, sul Da sua vivacão Se o Brasil vai passar dinheiro Pra que eu te lutar com os gols de paz Baixa pro mar Baixa pro mar Baixa pro mar Baixa pro mar